Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Que prazer enorme ter você me recebendo na sua casa nesse sábado abençoado. Enquanto tá dando pra gravar hoje, eu vou continuar postando aqui os nossos vídeos, tá? Então, não sei se hoje eu vou conseguir colocar todos os editoriais, como eu já tinha dito pra vocês. Mas, enfim, vamos falar de matéria, que é isso que é importante. Eu vou falar com vocês sobre o blog do Noblar, o Ricardo Noblar, mais específico do Ricardo Noblar. Vocês vão entender o porquê. Vocês sabem que eu acompanho vários sites de direita e também os sites de esquerda, pra ver o que tá rolando no mundo da esquerda, no mundo da militância esquerdista, e fazer uma comparação sobre o que eles falam sobre privatização, sobre o que eles falam sobre economia, aonde tá os pontos de vista deles, até pra gente poder tá fazendo uma análise de tudo que acontece. Então, eu sigo o Noblar, o Eduardo Moreira, sigo também aqui o Portal do José, dentre outros, o qual eu tenho todo o respeito, tenho aquela máxima, apesar de não concordar com eles, eu luto pra que eles continuem podendo falar, porque a democracia é assim, afinal, posso até não concordar com o que você diz, mas vou lutar até os últimos dias pra que você tenha o direito de dizer. Isso é ser um liberal. E aí, um dos que eu acompanho é o blog do Ricardo Noblar, que é de esquerda. E, às vezes, a gente acha algumas pérolas. Por que que eu tô colocando aqui ele, que é colunista da Veja? Esse pessoal de esquerda tem uma obsessão desvairada com o Bolsonaro. Não só o Lula, mas o pessoal de esquerda, como um todo, hoje tem mais matérias e pautas falando do Bolsonaro que é ex-presidente do que a do Lula. Vocês podem ver que do Fernando Henrique vocês nem vêm falar, dos demais ex-presidentes você nem vê falar. Mas o Bolsonaro tá mais na mídia, tem mais pautas do que o próprio Lula. Algumas matérias do Noblar, aqui, por exemplo. Tem exército pra chamar de seu Bolsonaro, agora ataca o STF. Outra matéria que ele cita o Bolsonaro aqui, ó. Vá pra casa, capitão Bolsonaro. Outra matéria que ele coloca aqui. Bolsonaristas, órfãos de pai vivo, choram o abandono. Então, assim, você vê que a gente tem que acompanhar, porque nesses sites de esquerda, muitas vezes você tem que ver qual a narrativa que eles estão utilizando, você tem que ver qual é a justificativa que é utilizada e, como eu disse, a maioria das vezes eu pauto na questão da economia pra ver o que eles dizem. Mas olha só, dessa vez o blog do Noblar foi pego de surpresa. Resolveu fazer uma enquete, ou seja, testar a popularidade do Lula. E resolveu fazer uma enquete, perguntando quem é o melhor presidente dos últimos 30 anos. E aqui ele fez uma postagem no Twitter. Quem foi, entre estes, o melhor presidente que o Brasil teve nos últimos 30 anos? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso, que quase não é lembrado mais, a mídia pouco fala do Fernando Henrique Cardoso, apesar de ser um ex-presidente, teve 7,4% dos votos, achei até muito. Lula, 28,2%. Também achei muito. Dilma, 0,8%. Então a Dilma, dentre todos aqui, teve 0,8%. É voto demais. É muita gente acreditando que Dilma pode ter sido a melhor presidente do Brasil. Meu Deus, está faltando psicólogo no Brasil, porque 0,8% dos que votaram aqui tem essa cabeça de que a Dilma foi uma boa presidente para o Brasil. E por último, Bolsonaro, com 63,5% dos votos. Mas como assim? Esse é um site esquerdista. Esse é um grupo esquerdista. E Bolsonaro tem 63,5% dos votos, se comparado a 28,2% do Lula. Será que a popularidade do Lula já caiu? Será que nunca teve? Mas essa votação diz muito. Diz muito sobre o Brasil, sobre o brasileiro e sobre Lula e Bolsonaro. Se é que você me entende. E aí, falando ainda sobre a questão de eleição e mostrando aqui uma votação que teve do blog do Noblado, o qual garanto para você que ele não se sentiu feliz com o resultado, 68% do Bolsonaro. Garanto que ele não vai nem comentar isso. Mas vamos lá. Agora, a nova arma é focar nos possíveis sucessores do Bolsonaro. E aí, tem uma certa pessoa que já resolveu vender ou comprar sua própria liberdade, falando tudo aquilo que eles querem ouvir. Mauro Cid. Segundo um procurador da República, ele está fazendo delações premiadas. Delações premiadas fracas, sem provas, imprestáveis. Foram as palavras utilizadas pelo procurador da República. Mas olha só agora. Tem um alvo. Segundo Mauro Cid, a Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro teriam incitado Bolsonaro a dar o golpe. O ex-ajudante de ordens e ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, disse, na sua delação premiada à Polícia Federal, que Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro faziam parte de um grupo que incitava o ex-presidente a não aceitar a derrota para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nas urnas, e dar um golpe de Estado. As informações foram dadas pela coluna do Akir Talento, do portal UOL. Sabe, é um desespero muito grande ver com, sabe, alguns argumentos como esse. Ah, eles incitavam o golpe. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Hoje é o país das narrativas. É o país que a gente fica até assustado em ver algumas coisas que acontecem, inclusive no mundo político e jurídico. Esse caso do Mauro Cid é lastimável. É lastimável ver as narrativas que estão sendo propaladas aqui e feitas através de mídias como o UOL, que tem um viés ideológico latente. E eu digo para vocês, esse assunto aí do Mauro Cid, falando da Michele Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, tem um condão. Se vê que Michele Bolsonaro tem cacife para vencer a eleição do Senado que o Mauro cair, vai ser utilizado isso contra ela. Se ela vir como a sucessora do Bolsonaro para as eleições, eu te garanto que se Michele Bolsonaro entrar, ela ganha de lavada aí, se comparado ao governo petista. Então, assim, é criando meios, mecanismos e a narrativa perfeita para que Bolsonaro e os bolsonaros não voltem ao poder. Vamos falar de Lula e vamos falar de Estadão batendo em Lula e vamos falar de meio ambiente. Matéria do Estadão. Pantanal, assim como a Amazônia, vê explosão de queimadas e aumenta a pressão sobre o governo Lula. Com as atenções voltadas para as queimadas na Amazônia, as chamas se alastram por outro bioma, o Pantanal. O número de focos de incêndios ativos no bioma do Centro-Oeste este mês já é cinco vezes maior do que o registrado em todo novembro do ano passado. O fogo avança pela região, ainda não totalmente recuperada, dá onda recorde de queimadas em 2020 e ameaça unidades de conservação e refúgios de onças pintadas. A resposta da gestão Luiz Inácio Lula da Silva PT à crise das queimadas na Amazônia tem sido alvo de críticas. O próprio governo federal admitiu que a estrutura de combate do fogo é insuficiente. Nós temos uma culpa do porquê o governo Lula não consegue resolver o problema das queimadas. A culpa está aqui, explicitada pelo próprio governo. Queimadas na Amazônia têm alta de 60% em outubro e os governantes, ou seja, a base aliada de Lula, culpa a seca, o vento e Bolsonaro. Pois é. O número de queimadas aumentou muito, 60%, registrada na Amazônia, bateu recorde no mês de outubro e deflagrou um jogo de empurra e busca por culpados entre a União e governantes do Amazonas e do Pará. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem culpando a seca por seu antecessor Jair Bolsonaro. Pois é. A culpa da queimada e da seca lá na Amazônia, no Amazonas, é a culpa do Bolsonaro. Sabe o que é pior disso? Tem gente incautos que vão acreditar nisso. E aí, a ministra do Meio Ambiente que hoje já tem problemas, a Marina Silva, já tem problemas porque a CPI das ONGs estão descobrindo coisas cabulosas, né, sobre as verbas que vão para as ONGs, inclusive, já tem pedido de convocação, já até tem a convocação da Marina Silva para poder se explicar aí. Ela foi alvo de um meme, né, na explicação dela, ela falou de vários pontos, assim, controversos e até difíceis de entender. E aí, algumas postagens davam a entender que a Marina Silva estava dizendo que nanomísseis e irregularidades cósmicas são a causa de incêndios na Amazônia. E é lógico, essas agências de checagem têm que vir fazer o seu papel e fazer a sua defesa. Marina Silva não disse que nanomísseis e irregularidades cósmicas são causa de incêndio na Amazônia. Essas peças que foram divulgadas e, aos fatos, aqui diz que são peças de desinformação, diz que isso é uma desinformação, que Marina Silva não falou isso. Ou melhor, falou, mas era só uma metáfora para traçar um paralelo entre as guerras e as mudanças climáticas. O resultado é que eles ficaram chateados porque a Marina é de humor e de humor muito. Ou seja, falou coisas que é difícil de entender, uma fala complicada, complexa demais. Talvez o intelecto seja muito superior ao do resto do Brasil, mas não deu para entender o que ela falou. E aí, depois dela ter dito aquelas palavras, depois das agências de checagem tentar dar um empurrãozinho limpando a barra dela e falando que não era bem assim que ela queria dizer, vem o Conexão Política com uma matéria aqui e diz, Marina tenta explicar isso depois, Marina tenta explicar incêndios no país e declaração confusa viraliza, Dilmou. E Dilmou mais uma vez, e agora vamos falar que ela não disse isso também. Ouça só. A melhor forma de reduzir desmatamento é de diminuir incêndios, é reduzir o desmatamento. nesse ano nós tivemos um fenômeno identificado pelo INPE, né, cerca de 37% dos focos de queimada se deram em florestas primárias, foi um dado que eu recebi hoje pela manhã. Ou seja, nós já estamos passando por um estresse hídrico da própria floresta, né, com baixa umidade, em que não necessariamente o incêndio está se dando em área desmatada, mas na própria floresta primária. E isso é uma demonstração do efeito da mudança do clima já incidindo sobre a floresta. A melhor... Eu não entendi muito bem esse final. Na verdade, eu não entendi foi quase nada do que ela falou. Mas, segundo ela, ela está resolvendo o problema das queimadas e da seca na Amazônia. Vamos fingir que a gente acredita? Tá bom? Vamos lá. Outra situação. A briga pelas prefeituras está a todo vapor. E aí, a gente tem uma notícia importante. O deputado federal, o André Fernandes, ele já lançou seu nome como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, no Ceará, e com grandes chances de vitória. Ele que é muito combativo hoje na Câmara dos Deputados, já foi da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e já lançou seu nome. E aí, no Estado de São Paulo não é diferente. A capital está sendo a menina dos olhos, inclusive, do próprio Bolsonaro, que quer emplacar um candidato ali. E olha só, a gente precisa entender que nessa época de campanha eleitoral, narrativas precisam ser implementadas. E uma delas é de uma figura de um novo Boulos. você deve lembrar há um tempo atrás, muito tempo atrás, e isso, eu era bem criança, mas eu estudei, não que eu seja novinho, mas eu ainda era pequeno nessa época. Dos primeiros, das primeiras eleições do Lula, o Lula era uma figura radical, era uma figura, sabe, sindicalista, bem semelhante ao Boulos, aquele cara que era o radical, aquele cara que queria quebrar tudo, queimar tudo e tocar o terror. Pois é, uma figura bem semelhante ao Guilherme Boulos, igual. Só que, fizeram uma repaginada no Lula, pegaram o Lula, deram um belo tapa, colocaram uma roupa, um Armani ali, bem top, um relógio caro, colocou ele alinhado e falou, agora você será um representante da massa, mas não um radical, um cara que venceu, e aí você será o Lulinha Paz e Amor. Pois é, querem fazer do Boulos agora também, o Boulos Paz e Amor. Eu não vou falar Bolinho Paz e Amor, porque vai ficar muito esquisito, mas o Boulos Paz e Amor. E aí, o que é o problema? O problema é que hoje é mais difícil porque nós temos internet. Hoje não é só a grande mídia que vai empurrar goela abaixo os deputados, não. Quer um exemplo? porque o Hernando Holliday, que é vereador no estado de São Paulo, fez a postagem. Teve um evento lá na Câmara dos Deputados onde havia um apoio à Palestina e o povo lá gritava Israel, Estado assassino, viva o povo palestino e aí o Boulos estava lá. Só que o deputado Brunini pegou o Boulos no pulo e aí a chapa esquentou, o Boulos não gostou de estar sendo filmado e a coisa deu mal porque o Boulos não quer se alinhar a essa figura de terrorista, de radical, mas agora ele quer ser o Boulos paz e amor. O cara é tranquilo. Dá uma olhada nessa cena aqui. Estado de Israel Estado assassino e viva a luta do povo palestino Estado de Israel Estado assassino Olha só, está bem nervoso o Boulos com o Brunini brigando o Boulos não gostou e aí o bando de gente cometendo um crime ao xingar o Brunini de fascista pegou alguém de fascista e é isso estava lá o Boulos no meio do evento estava lá participando do evento mas ele não quer se vincular não quer vincular sua imagem a isso enfim enfim estava lá foi pego com as calças na mão como diz o velho ditado e a briga já começou figuras agora vão mudar quem quer morder um pedaço da popularidade de Bolsonaro vai se declarar patriota para 2026 depois que ganhar está pouco se lixando para isso vai fazer aliança com o PT você viu muito isso acontecer quem é mais radical de esquerda e se sentir que a esquerda está perdendo um pouco da força vai querer dar uma mudada no cenário se tornar um cara mais tranquilo enfim lembre-se que durante eleição tem muita gente que vive de teatro e aí ou melhor de si e aí o palhaço no final dessa história somos nós eu e você tá bom grande abraço pessoal fica com Deus e até o próximo editorial